It's fire Tôs minha pequena, minha preferida Tôs minha pequena, senti não sei só vou aguentar Sem ti não sei só vou suportar Tu és minha pequena, disso eu sei Eu te darei amor, tal como mandalei Se eu não estiver, please, baby, follow me Se quiser ir, baby, ride ou die for me Pegar meu coração, vai sentir o teu nome São várias pessoas e te quero bem perto de mim Não te largarei, vai chamar a polícia Oh meu Deus, teu amor é uma delícia Se isso for um sonho, então não quero acordar por ti Meu orgulho de lado, posso deixarte Comportamento de diabo, a máscara é de santa No inverno eu sou tu, é que serás a minha amanta No verão me refresca, já eu te chamo minha fanta Já vi tanta coisa, só você é o que me espanta If you wanna feel this, baby, stay with me Até virei big homie, baby, sou por ti Tôs minha pequena Sem ti, não sei, só vou aguentar Oh yeah Sem ti, não sei, só vou suportar Oh yeah MC Tu me possuíste, baby Agora me tornando trope por causa de ti Quando eu fico triste, baby Tu é que me deixas feliz Tentei fingir que nem te amo, mas não aguentei Nosso amor é notório Minha pequena Te amarei uma drena Te amarei boa cena Antes de estar contigo Eu tinha muitos problemas Agora te chamo de minha gran Porque tu fiz sempre coisas grandes na minha vida A minha vida já tava perdida Tu chegaste e devolveste no lugar que é merecida Eu te chamo de minha cara Metade porque a tua cara e a minha, baby, são bem parecidas Essas eras tinham que virar suicida Porque contigo bebo muita química envolvida Então não há como separar Fico louco quando tô no teu bar e a mergulhar Tu não decepciona, tua família tá de orgulhar A love, baby Tu me leva pro sky Tu levanta esse trap star Sempre que ele quer Onde tu bazar E, baby, pode ser que um gajo vai Dificuldade ultrapassamos Porque era a fase Na altura separado E hoje fizemos as pazes Um ao outro tamo já mostrando o nosso amor Pois minha pequena Minha preferida Pois minha pequena Sem ti não sei, só vou aguentar Oh yeah Sem ti não sei, só vou suportar Oh yeah E aí Obrigado.